Emílcar Cabral, Abel Yassi, Nino Vieira, Cabina Fanchabna, Joaquim Mantambiaga, Gine tem filhos valentes, Lega Mane, Aonde aoste dia com o mundo caba, José Nancasa, Gine tem homens com mingeres osantes, Carmen Prera, Valentes, Pansão Naís, Pecadouros com catapéramanha para tirar leves de cimenti, Dick Daringi, Wish Cabral, Duarte Cambalala, Paulo Correia Bdua, Boatana Mbacha, Filhos com larga sabura com sopa de colônia Bissau, Na canchungu, na bafata, Joaquim Com, Na catio na blama, na varela, na bula com o cao verde, Pedro Pires, Kemo Mane, Rui Yassi, Gintis valentes com catameda enfrenta matos, Lala com rios de Guiné, Julião Lopes, Agostinho Cabral Dalmada Gazela, Luciano Ndao, Alele Senabai para trabalho sim pago, Manuel Saturnino Costa, Para trabalho com o Cacibiro Calde aqui na Caba, Tumaro Jallo, Lai Esec, Mamado Alfa Jallo, Kedelena Rick, Aviões na bomburria, Canhões na pila tabanca, Martinho de Carvalho, Cipaios com jintes de pide na prende, Pierre Basen, Vasco Salvador Correia, Añonora Cunha, Foronteitudo ora na Turucau, Prima Camara Dakar, Morto Isuma Mangasão, Mateus Correia, Machos com ingeiros de Cidilar Silpa Matos, Brissimo Correia Siabra, Pagubompor, Malansanha, Pakam Konde, Takme Nawai, Pabiambi, Ansumani Mane Brik Brac, Torolistas na setera, Heróis passepulis, Malangino Mane, Guiné Tenefígios Valentes, José Américo Buu na Tiot, Osantes, Estabaleles tudo naquilo um canoa, Simmero, Simpuntaraça, Simjubicor, Aristides Pereira, Carequim Bambuciaka, Cusiba Zucay, Sompai Abre Fugo, Silvino Dalux, Guiné Tenefígios Valentes, Antônio Buscardini, Osantes Valentes.